A gente tá aqui no espaço da Feta Sabrina e eu tenho algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Olha que legal, essa solução aqui de marcenaria, o acabamento dela dá pra ver. Que é uma cor mesmo, tá? Ele é verde e ele não é laqueado. E como que eu sei ver quando o móvel é laqueado ou não? Quando o móvel é laqueado, a gente não vê essas frestinhas aqui, porque a pintura é feita direto na madeira, tá? Então, claro, são detalhes muito pequenos, mas mesmo assim esse acabamento ficou super bem feito, tá? Ficou muito bonito e ficou super bom na composição geral.